Música Tá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda Valorizou, botei um beijo lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance E se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu não sou bagunça, sou excelência E sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás São Paulo Canta comigo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar Dole uma, dole duas, dole três Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Last, sobrenome é lucro Sabe minhas rimas, sorte e gutiluxo Faturei mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar puta Todas diamante e gru Um mic moto no pulso Volta a manhã onde esses grupos Fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome Brilhando no horário mais caro Que tem na TV Traje a dona de Hermes Closetino TVZ É que meu groove tá valorizado Ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do milhão Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente vai passar do milhão Vai começar o leilão E quando passar do milhão A gente vai passar do milhão Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vem, tido! Vem, tido! Vem, tido! Amém.